Boa noite pessoal do grupo de rifa do Sotop Acordeões Aqui está o acordeão da sétima rifa do Sotop Acordeão da Cron Fui pegar hoje, ela chegou hoje, fui pegar hoje Estou abrindo o pacote dela para nós dar uma olhada Tá aí ó, embaladinho tudo, a gaita O pessoal aí que não confia muito, pode confiar no nosso amigo Rodrigo Que não tem erro Está aqui o nosso acordeão, bem embaladinho para o final Eu quero um papel de bolinha Eu Eu quero um papel de bolinha Está difícil Gabriel, o homem manda bem embalada ela Para não ter problema de estragar na viagem mesmo Está aqui ó, vamos ver se ela sai um som dela também né Estou meio ruim, ainda faz tempo que eu não pego uma gaita na mão Bem perdido ainda porque faz dia que eu não peguei a graça, então toca um pouco, mas só por gasto Mas vocês pessoal aí que tem dúvida aí que a rifa não funciona tudo Pode ter certeza, pode acompanhar, pode comprar essa rifa do Sotop Acordeão Que o Rodrigo é o nosso amigo e a gente é séria Está aí a gaita ó, entrega em mãos, a gaita da sétima rifa do Acordeão Cron Então está aí, muito obrigado a todos Ao Rodrigo aí, nosso companheiro que proporciona para nós essa alegria aí de ter como ganhar um acordeão Valeu Rodrigo, beleza